Bom, o festival surgiu em 1979, a partir da reunião do pessoal de Itaubim e da região do Vale de Tchonha, com o objetivo de resgatar e celebrar a cultura do Vale de Tchonha. Em 1980, teve a primeira edição na cidade de Itaubim, e quem ganhou aquela coisa de um festival foi Paulinho Begazu, com a música África Cantaduíra. O festival é um festival itinerante, todo ano está na cidade diferente do Vale, e esse ano a 28ª edição foi na cidade de Padre Paraíso. E Rubens Espínola já vem aí nessa estrada há muito tempo, concorrendo, participando, e esse ano a gente teve a felicidade de Joaima ganhar com Rubens Espínola em Padre Paraíso, com a música O Melhor Lugar, o Festival da Canção, e é isso aí, a celebração da cultura do Vale de Tchonha, e esse ano o mestre Rubens Espínola ganhou em Padre Paraíso, muito felicito, o pessoal todo aplaudiu o resultado do festival. e esse ano o mestre Rubens Espínola ganhou em Padre Paraíso, muito felicito, e esse ano o mestre Rubens Espínola ganhou em Padre Paraíso,